Bom, acho que é aí que está a experiência, porque pensa, o cara está lá vendo a bolsa derreter 4, tem ações que estão caindo 10, 12. É uma coisa que a gente assistiu, sei lá, dezenas de vezes, a gente passou por isso. É, Brasil. E a gente está acostumado ao nosso trabalho. Então, muitas vezes, o que fazer é não fazer muita coisa, não fazer nada. Às vezes é ficar quieto, entender que você é sócio de boas empresas e que pouco vai mudar para essas empresas sem se desesperar. Porque o grande erro é se desesperar num momento desse e fazer merda, acabar vendendo. Pensa quem vendeu lá em março do ano passado, ela acabou com 65 mil pontos. Assim, tomou prejuízo. Então, é nesse momento que a Levante, que acaba com uma casa de análise, se torna muito importante, que está do lado das pessoas que falam, calma. A gente está passando por um momento de estresse, é um nervosismo, mas o Brasil não rompeu, a gente não pulou do precipício. Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um GameCast, onde a gente fala de Bolsa de Valores sem mimimi. Tudo bem, Roberto Endec? Como é que o senhor está? A gente está num lugar diferente hoje, né? Um lugar bonito, diferente. Diferente, né? Não sei como te convidaram. Me convidaram. Não sei por quê. Chegou o convite lá em casa, lá eu vim. E Joaquim Floriano, 940. 20 números. O que tem a ver? A Bidione começou lá, entendeu? 2011. E as pessoas que estão te assistindo conhecem isso? Não, mas a gente está explicando, cara, que era rico. Você não está explicando, você falou o endereço, não. Eu sei, mas, cara, a gente fala o endereço e explica depois, não tem problema. Você está muito agressivo hoje, viu? É porque a Bolsa está caindo 4%, você fica... Não, acho que não é isso não. Acho que a roupa que você veio gravar não está muito adequada. Mas a sua também está esquisita, cara. Você achou? Eu não queria falar. Estou bonitinho até. Estou arrumadinho. Bom, enfim. Mas o que a gente está fazendo aqui nesse lugar diferente aqui? Cara, acho que hoje... Que dia é hoje? Quarta? Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro, são quase 4 horas da tarde. Cara, o mercado está uma porcaria, caindo mais de 4%. Então, como a gente não tem nada para falar, o que você vai querer falar hoje? Cara, faz muito tempo que eu queria vir aqui. A gente está na Levante, recebendo aqui os sócios da Levante. O Rico já esteve com a gente gravando Gamecast. O Rafael que está... Primeira vez no Rafa, né? Primeira vez aqui. Pô, valeu. O Lugo devia ter vindo antes, hein? É, não, faz tempo. É que faltou o convite dele. Desculpe o papel de educação. Mas, cara, a gente veio falar do que faz uma casa de análise, né? É muito importante. Porque é um negócio novo aqui para o Brasil. Não tão novo assim, mas surgiu... Cinco anos. Um pouco mais, uns sete anos. E muita gente está conhecendo o mercado de renda variável agora. E uma coisa é você começar sozinho. Você tem que descobrir um monte de coisa sozinho. Outra coisa é você eleger pessoas que você confia para te ajudar na tomada de decisão. E acho que nada mais, nada menos do que isso... É isso que tem uma casa de análise. Então, vamos falar sobre esses produtos, o que tem, o que não tem. Eu vou começar com um ponto importante aqui, perguntando para o Rafa. Rafa, qual que é o propósito de uma casa de análise? Bom, vamos lá. Acho que é entender que, primeiro, a gente está vendo esse mercado crescendo de pessoa física absurdamente. E escolher uma ação, por mais simples que seja, parece ser, escolher a tomada de decisão, não é. É virar sócio de uma empresa e existe uma análise por trás disso tudo. No final das contas, é uma profissão. E as pessoas que estão no mercado fazendo isso de forma profissional ali estão há anos, décadas ali. Então, não é algo simples. E acho que a primeira coisa é tirar essa simetria que existe entre os investidores profissionais. Vai pensar nos grandes fundos que têm acesso a casas grandes externas e análise interna. E levar isso para a pessoa física. Porque a pessoa física nunca viu uma análise. Se pensar há cinco, seis anos atrás, qual que era a tomada de decisão? Como é que a pessoa decidia se ela ia comprar Magalu, ou Petro, ou Vale? Você tinha que analisar, né? Isso não é simples, né? Todo mundo sabe o que fazer análise em uma empresa, às vezes, demora meses. Você tem que estar próximo da empresa, conhecer. Então, o propósito é você conseguir reduzir essa simetria, né? Esse contato profissional que existe com as empresas, entender os business, tentar achar um valor justo, fazer as estimativas, e trazer isso para a pessoa física de uma forma simples, né? E o que fazer num momento como esse, em que o mercado anda muito volátil, mais para baixo que para cima, né? Que nem eu falei agora há pouco na abertura. Estava brincando, mas o mercado caiu 4% hoje, né? Depois de algumas questões fiscais aí que têm saído bastante preocupantes para o país. Mas o que falar com uma casa de análise para o seu público num momento como esse? Bom, acho que é aí que está a experiência, né? Porque pensa, o cara está lá vendo a bolsa derreter 4%, tem ações que estão caindo 10%, 12%. É uma coisa que a gente assistiu, sei lá, dezenas de vezes, né? A gente passou por isso. É, Brasil. E a gente está acostumado ao nosso trabalho. Então, muitas vezes, o que fazer é não fazer muita coisa, não fazer nada. Às vezes, é ficar quieto, entender que você é sócio de boas empresas e que pouco vai mudar para essas empresas sem se desesperar. Porque o grande erro é se desesperar num momento desse e fazer merda, né? Acabar vendendo. Pensa quem vendeu lá em março do ano passado, ela acabou com 65 mil pontos. Assim, tomou prejuízo. Então, é nesse momento que a Levante, né? Que acaba com uma casa de análise, se torna muito importante, né? Que está do lado das pessoas que falam, calma. A gente está passando por um momento de estresse, é um nervosismo. Mas o Brasil não rompeu, a gente não pulou do precipício. E não é a hora, muitas vezes, de fazer nada, né? Então, dependendo da estratégia que a gente usa aqui, mais longo prazo, muitas vezes a gente vai olhar para aumentar, ter posição em algumas coisas. De curto prazo, a gente pode fazer alguma coisa a mais pensando no giro. Mas é estar do lado do cara, pegar na mão e explicar o que está acontecendo, porque a gente sabe o que está acontecendo. E a gente vai ver isso para os próximos anos, muitas vezes. Isso faz parte da vida do investidor. Fala, André. Não, não. Uma coisa que você está falando é, principalmente, acho que o que tem mais procura é de investimentos focados no longo prazo. Então, neste momento, não tem muita coisa a fazer mesmo. Agora, vocês têm, com o Henrique, inclusive, produtos também para trader. E é um público completamente diferente. Como é que é chavear esse negócio, cara? Entendeu? É legal. Assim, é importante. O que a Arrava estava falando é, às vezes, a pessoa esquece que entrou para o longo prazo também, André. Então, antes de entrar no curto prazo, até o investidor de longo prazo, ou que diz que é de longo prazo, a gente está falando, às vezes, com pessoas físicas que entraram em 2017. Então, qual é o longo prazo dele? Na verdade, ele acabou esquecendo e sai. E tem a pessoa que é trader e quer rentabilizar no curto prazo. E, muitas vezes, esse, obviamente, acaba tendo um risco maior dessa pessoa física que quer ganhar 10%, 20% em uma semana. E, às vezes, não é o cenário possível. Muitas vezes, ele quer, com a Bolsa caindo 4%, ganhar 20%. Qual é o fundo de investimento? Quem é o investidor de sucesso que vai fazer isso toda semana? Impossível não é. Dá para fazer, né, Rafa? Mas a gente é uma casa de análise de uma religião, né? Tipo, a gente não faz milagre. A gente não faz milagre, é isso, né? Sim. A gente tem recursos. Numa casa de análise, no final das contas, a gente tem o analista de siderurgia, a gente tem o estrategista-chefe, a gente tem o macroeconomista. E isso complementando nas estratégias que é possível ajudar a pessoa física que não tem o acesso que um banco de investimento tem, né? Que não tem o acesso que uma grande asset tem, que é um grande fundo, né? Então, é equilibrar justamente, né? Pegar os inputs, o que de fato vai influenciar o preço e o que vai influenciar o valor, né? Eu acho que, assim, nosso principal trabalho todo dia é ter diferença em preço e valor. Se o preço da ação escolou do valor, a gente pode aproveitar daquilo no curto prazo, né? Você fala muito, né, André? Às vezes a gente está até batendo papo, né? Uma estratégia de voltar para a média no curto prazo, né? Em determinada ação, né? Então, é um pouco disso, assim, a diferença principal ali do cara do curto prazo para o longo prazo. Agora, como é que você identifica que o cliente, eu não sei se eu estou pulando a etapa aqui, mas enfim, qualquer coisa. Como é que você identifica que o cliente é para essa estratégia de longo prazo ou é para... Longo prazo ou curto prazo? Exato, né? Porque são coisas bem diferentes, né? Exatamente. Tem, assim, uma coisa importante é que tem a figura e, assim, analistas com cabeça diferente. Então, a nossa equipe de analista aqui tem muita gente que não aparece, mas tem pessoas, vai, eu, o Henrico, a Fernanda, tem mais outros aqui que estão sempre falando em redes abertamente. Cada um tem uma cabeça diferente. Eu tenho uma cabeça macro, médio prazo. Sou o cara de longo prazo, mas acreditando que o Brasil não é tão longo prazo assim. Tem gente aqui que acredita muito mais no longo prazo, tem gente que acredita em crescimento. O Henrico olhando mais pro curto prazo. Então, de alguma forma, as pessoas já vão nos conhecendo e nos seguindo nas redes, entendendo como cada um pensa. E elas acabam indo para as análises. Cada um desses analistas já com alguma... Então, quando ele chega, ele já chega para... Olha, gosta do Rafael, acompanha o Rafael, gosta do Henrico, gosta do Felipe Berenga, que olha mais pra política, tem uma visão. Cada um tem um viés. Só que, naturalmente, a pessoa pode se enganar. É óbvio, né? Muita gente acha que entrando na Bolsa aqui é só maravilha, ou curto prazo é só maravilha, longo prazo. E aí, a gente tem um time também aqui de atendimento que fica tentando monitorar. Então, qualquer questionamento, as pessoas veem, putz, entrei pelo longo prazo, não é isso. A gente consegue migrar, consegue acomodar. Isso é natural. Então, tem um time que fala com os clientes quando tem necessidade. E aí, a gente consegue acomodar essas mudanças, esses entendimentos. Já faz uma pré-seleção até do entendimento do cliente. Então, tem o nosso time comercial, faz uma triagem ali. E, às vezes, ainda assim, é o que o Rafa está falando. O investidor, às vezes, acaba se enganando. Então, ele vem para o meu produto ali, só que a hora que ele encara, talvez, a volatilidade do mercado, ele fala, opa, peraí, isso aqui não era para mim. E aí, a gente vai e tem, são os produtos que a gente fala, mas tem outra cabeça, né? O viés de longo prazo. E acaba tendo essa migração até entre estratégias nossas. Rafa, você acha que o pequeno investidor que está chegando no mercado, não agora, mas que está chegando nesses últimos 12 meses, ainda se assusta com a volatilidade do mercado nacional? Eu acho que o cara que chegou pós-Secret Breakers, teve muita gente ali que entrou e falou, olha, é um momento de entrar, eu preciso fazer uma poupança para começar a investir. Ele só pegou o Rally, né? Ele só pegou a maravilha da Bolsa ali, teve volatilidade, mas pegou essa porrada. Ele não sentiu uma volta muito agressiva. Então, acho que ele entendeu ali, ah, eu entro, compro barato e a Bolsa sobe. Ele viu o Circuit Breakers, mas uma coisa é ver, a outra coisa é estar no dia a dia. Então, eu falo, isso aqui é a prova prática, né? Os caras estudam, estudam, hoje caiu 4. Aí, muita ação com beta, aqui está caindo 8. Agora, a gente está sentindo o que vai ser a realidade. Então, assim, aí, provavelmente ele vai começar a ajustar o perfil de risco dele, ele vê que não é tão agressivo quanto ele imaginava. Acho que, assim, esse cara vai sofrer um pouquinho. Eu vou te dizer que não é só o cara que chegou depois do Circuit Breakers. É o cara que chegou depois de 2016. Por quê? De 2016... Até final de 2019? Então, vou te dizer o seguinte, até 5, 6 meses atrás, todas as crises pelas quais a gente passou aqui foram crises muito rápidas. Então, olha só, a gente teve o primeiro susto, 2017, Wesley Day. Acho que 2016 teve a saída do Pedro Parente, da Petrobras, se eu não me engano, foi 2016. Não, esse foi 2018. Foi 2018. Então, 2017, a gente teve o Wesley Day. O mercado caiu, ficou umas duas semanas ali flertando com o fundo, porrou para cima, foi embora o novo topo. Aí, em 2018, a gente teve greve dos caminhoneiros. Foi a saída do Parente. O problema mais grave foi quando o Pedro Parente pediu demissão da Petrobras e a Petrobras amanheceu caindo 15%. Mas também foi assim, um mês de queda, sofrência e tal, não sei o quê. Cara, dois meses depois, novo topo. Aí, a gente teve aí um 2019 de bem tranquilo, até início de 2020. Cara, 2020 foi insano. Mas, cara, foi um mês de queda, onde ia buscar os 50 e tantos por cento. Porém, o investidor pessoa física, pela primeira vez, a maioria performou bem. Talvez a educação financeira tenha ajudado isso. Então, a gente percebeu que lá no fundo, pouca gente saiu e muita gente entrou. E a volta foi muito rápido. Então, aquela dor, o Indec, porra, foi uma dor assim, Ai, tá doendo demais. Passou, entendeu? Agora, este ano tá diferente. Primeiro que a gente tomou a primeira paulada no começo do ano, da Bolsa ficou bastante tempo corrigindo. Enfim, ganhou corpo, novo topo. Mas muita coisa já não fez novo topo. E, a partir daí, cara, são quase seis meses de queda. E aí, cara, vem uma coisa que ninguém nunca viu. É o ativo que você gosta. Cai oito hoje, aí você fala, ficou barato. É o que eu mais vejo no Twitter, é o pessoal falando. Vou raspar o tacho. Aí, cara, amanhã cai mais oito. E aí, você grudou e você não estopou, porque o teu perfil não é curto prazo. Você tá pensando em valor e tal, tá barato e tal, não sei o quê. Aí, cara, no pregão seguinte, cai mais cinco. Entendeu? Aí, sobe quatro. Aí, depois é mais... E aí, cara, isso tem acontecido, e o que eu acho que feriu a galera nos últimos momentos, é com ações que eram muito queridas pelo investidor pessoa física. Por exemplo, cara, o que mais se falava era, qual será a próxima Magalu, né? E, porra, a Magalu tá numa vibe ruim aí, tá caindo 50%. Eu não sei se é 50%, mas se não for, tá perto disso. Não, rapaz, você tem que pegar um ano, ela tá caindo isso. Exato, tá 50% do preço. Cai mais que RBR no ano, entendeu? E outras, Cash3, que foi uma também muito querida, a Cogna, a Via Varejo, que é onde tem muito investidor pessoa física, entre aspas, que entrou pro longo prazo, e, cara, sofrendo, porque você... Porque você pega num ano, não volta. Quanto cai a bolsa no ano, né? Eu até postei isso, não cai tanto o Ibovespa em si no ano, né? Hoje mais uns oito, deve dar... Vou olhar aqui. Mas se você for ver quais foram os ativos que mais caem no ano, os setores, você tem ali varejo, construção civil, e uma outra ação no meio, tipo o Cogna, esse tipo de coisa. Porque o Comodis tava segurando a bolsa. Então, cara, tem muito cara que pela primeira vez tá sentindo um negócio diferente, que foi o que... Só quem sentiu é quem esteve no mercado de 2012 a 2015, quando foi aquela queda lenta, de repente, que durou três anos. Assim, lenta, todo dia era um... Aí você fala, agora vai. Aí tinha, porra, parecia que ia, tinha um sinal técnico e tal. Que foi quando eu comecei a fazer o que você faz hoje, que é entrar na segunda, nas operações e sair na sexta. Sai na sexta, a análise técnica ali foi, acho que, um bom start, um começo de aproveitar um pouco esses momentos. Concordo 100% com o que o André tá falando, porque todas as voltas foram muito rápidas, né? Agora a gente tá naquele período, 131, 106 mil, aquele negócio... Mas isso não é uma regra, né? Não é uma regra. Então, eu vou chegar lá. A gente só tem que deixar claro pras pessoas não... Eu vou chegar exatamente nesse ponto. Concordo 100% e aí, o que que acontece agora? As pessoas estão falando, opa, mas não tá voltando, não tá voltando. Meu longo prazo não é tão longo prazo. Eu tô acostumado com o Corona, Joesley, e não voltou, né? Então, agora, eu acho que tá chegando o momento e aí, acho que entra na nossa função. O André tá há muito tempo no mercado, o Beto também, o Rafa, nem se fala. E a função de uma casa de análise é começar a entender, assim, a gente vai mudar fundamento, alguma coisa, assim, a nossa expectativa, né? A hora que a gente seta uma carteira de longo prazo, a gente não tem uma expectativa de não acontecer um Joesley Day, de não acontecer uma greve dos caminhoneiros, né? Isso tem que estar no preço, tem que estar na estratégia de 2022, né? Um ano eleitoral. Aí, pessoa física, às vezes, tende a ser muito otimista, né? E falar assim, poxa, negligencia risco, né? Então, ah, vamos esperar ter um ano tranquilo em 2022? Acho que a expectativa é que tá errada. então, como a gente prepara um portfólio pra isso, né? Como que eu vou alocar no curto prazo ali em virtude de um auxílio, né? A gente acaba entrando nesses pontos justamente porque a gente não sabe se sempre vai ter esse retorno rápido, né? E aí tem que ter uma mudança de estratégia, às vezes fazer posições vendidas, às vezes é operar long and short, né? O mercado de renda variável não é só sempre operar comprado, né? Eu queria só voltar um pouco, né? Quando você falou de assimetria de informação em relação ao que tinha de informação, por exemplo, um fundo de investimento que tem alguns bilhões e um investidor pessoa física, né? Então, como é que era, pessoal? Quando eu comecei, né? Cara, se você não tinha alguns milhões na tua corretora, você não tinha informação nenhuma, né? Então, você tinha que estudar. Só que uma coisa que ninguém imagina é que, cara, é impossível um analista de fundamento ser bom em 200 empresas. Ele não tem como ele ser o cara que sabe tudo de 200 empresas. O que um fundo de investimento tem à disposição é uma equipe e dentro dessa equipe tem um cara que só mexe com mineração. Olha só, o cara é especialista em mineração. Você tem um cara que é especialista em petróleo. Ou seja, o cara não sabe nada de mineração, ele sabe de petróleo. Ele pode até saber mais ou menos, mas ele não vai... Então, você tem... Você tinha à disposição do fundo de investimento uma equipe de, sei lá, 5, 10, 15 pessoas que juntas ajudavam a montar a carteira. E aí, o fundo de investimento tinha muito, portanto, muito mais informação do que o investidor varejo. O que uma casa de análise tem hoje é uma equipe como essa que serve ao investidor varejo. Porque ele se adequa a alguém dessa casa de análise que vai servir de determinado perfil. E a partir daí, você tem à sua disposição assinando um relatório, enfim, uma equipe que está lá para, enfim, que vai querer crescer, que vai querer ser importante e por isso tem que acertar mais do que errar. Então, o fim dessa simetria de informação acontece com a chegada das casas análises aqui no Brasil. E eu acho que é o principal trabalho de vocês. sem dúvida e mais importante é pensar que a gente tem esses analistas todos setoriais, mas a pessoa física também, ela não precisa receber relatório de 100 empresas. No final do dia, ela quer saber o que vai fazer, qual que é a minha carteira ideal. Então, já tem que ter um filtro, a gente tem que ter a equipe olhando para todas as empresas, todas as oportunidades, mas pensa lá no médico, no dentista, no bombeiro, que são as pessoas que são assinantes, ela não tem horas do dia para ler todos os relatórios sobre todos os então tem que chegar a algo, olha, qual que é a ideia aqui? O que a gente acredita? A gente acredita que ter uma posição dolarizada em ações dolarizadas é interessante, mas isso aqui é um hedge, o que vai funcionar? O que vocês acreditam que vai forrar? Onde está o valor? Então, essa estrutura que ele recebe já é um pré, é um depara para o professor físico e não para o institucional, porque se a gente pegar 100 empresas e mostrar, sei lá, um relatório dessas 100 empresas com compra, venda, neutro, a pessoa física não vai saber o que fazer e não vai conseguir nem ler todos esses relatórios então também tem esse trabalho de chegar a algo mais próximo dessa pessoa mais resumido mais fácil para a pessoa ler e tomar a decisão dela para o teu perfil o ideal é que a tua carteira tenha X ativos e dentro desse perfil acho que os ativos são esses putz, cara, isso facilita muito e dá uma segurança porque o cara que tem e recebe lá 100 empresas, 100 relatórios e tem lá compra, venda neutro, o cara vai falar vamos entrar esse neutro o que que é o venda mas eu não estou comprado ou compra mas quanto do meu capital entendeu exatamente são as posições que a gente faz porque assim tem que pensar o cara é um médio que está recebendo é motorista de Uber tem outra profissão ele não tem tempo ali de ler um relatório de vale de 30 páginas ler o da Petrobras mais 30 páginas e decidir então a gente faz esse trabalho aqui entrega o que fazer acho que é a principal função André queria fazer uma coisa diferente aqui todo o Gamecast a gente pergunta um pouco do perfil operacional de cada convidado nosso acho que o Henrico teve oportunidade de falar do perfil operacional dele Rafa o seu perfil operacional é de investidor de longo prazo então não tem perfil operacional de curto prazo ou tem tem dá tempo? não eu tenho um perfil a minha escola foi o que? eu sempre trabalhei em fundo e eu fiquei 6 anos com uma gestora que era macro então o meu trabalho eu cobri alguns setores mas principalmente bancos e tradava pro fundo então era o único trader fazia tudo opção então eu tinha a estratégia de ficar redeando fundo eu sempre fiz isso redeava fundo ficava pensando o que fazer com dólar peguei essas crises aí Dilma entre outras Grécia Espanha então eu combinava o longo prazo mas com o curso pensando vai sair um payroll vai ter uma mudança em juros lá fora o que a gente pode fazer então eu tento combinar um perfil macro com posições médio prazo eu não vou falar eu não vou comprar uma ação pra 10 anos no Brasil sei que muita coisa pode mudar 2, 3, 1 mas eu tenho um componente de curto prazo que é aquele componente meio de baixagem de ficar ajustando a posição de 5 vamos aumentar pra 8 andou reduz 3 e tentando fazer alguns heads com opção então esse é o que eu tento combinar eu tenho duas estratégias eu tenho uma que chama carta do estrategista que é um macro mesmo e mais ações médio prazo e eu tenho uma bolsa 3.0 que é essa carteira médio prazo mas com componente curto aí ficar ajustando posição tentando fazer um head sempre do lado mais estrutural tipo do lado fundamentalista e pegando esse curto prazo esses movimentos desse curto prazo que a gente consegue trazer mas não é aquele um giro assim eu posso girar muito por algum tempo posso ficar um tempo parado sem girar mas eu tento achar essas oportunidades essas assimetrias eu acho interessante essa pergunta porque quem fala assim do Rafa imagina que ele é o buy and hold que é quase um buy and forget e comigo por ter o produto ali de curto prazo o pessoal acho que eu desconsidero fundamento no óleo e é giro maluco então é engraçado essa percepção e a gente tem aqui diferentes perfis assim de cabeças diferentes que acho que a soma é positiva disso essa composição de sentar pra conversar cabeças diferentes acaba te ajudando o tempo inteiro né assim discordando ali que sai uma coisa boa né a gente chega em algum outro ponto de vista diferente é até mesmo sim eu falo sempre isso esse negócio de home office pra mim é uma maravilha e tal cansa um pouco já tenho vontade de ir uma vez ou outra pro escritório uma coisa que eu sinto falta era dos papos que eu bati por exemplo com o Thiago Salomão então eu sentava lá porra e tal não sei o que tá vendo ah que tá subiu pô tô de olho em Ziminas tá com um gráfico bonito ele falava assim olha a Gerdau porque Gerdau também tá com um gráfico razoável que ele entende um pouco de gráfico e além disso tem não sei o que lá no mercado americano que pode dar um puta rali aí você fala ah eu não tava olhando o gráfico de Gerdau aí você chega e você fala cara tá bonito é isso mesmo então eu não vou mais ver em Ziminas vou em Gerdau e cara via de Egra porra Gerdau dava um 3 muito melhor essa troca o tempo inteiro assim né assim até quando eu consigo ver o que você fala ali um outro analista né a gente tá sempre se provando de alguma forma fala pô será que eu tô certo aqui nessa tese por que que eu vou escolher esse ativo será que tá barato deixa eu ver alguém diferente né eu acho que isso traz valor e acho que nossa função aqui é o tempo inteiro e o nosso trabalho né é um trabalho assim pra quem tá de fora não imagina mas é o de ficar se questionando todo dia se você tá certo assim você tem que acordar e repensar eu tô certo realmente e achar fatores estressar com outras pessoas pra ver se a sua análise tá certa porque muitas vezes pode ter faltado alguma coisa ou o cenário tá mudando né o cenário muda isso aqui é um apesar de a gente usar um monte de instrumental de exatas é humano né o comportamento da via varejo no curto prazo tem fluxo tem muita coisa e daqui pra cinco anos é loja é rua é a maca então isso tudo não é exato ele tem um componente humano muito forte então testar ter pessoas e discutir é extremamente importante uma das coisas que a gente mais mais fiz assim em análise que me ajudou muito é entender a empresa na rua então desde quando 2008 quando entrei no mercado olhava para os financeiros Cielo e Rede todo o almoço eu aprendi com o meu chefe era assim ele perguntava você tá usando rede ou Cielo? por quê? porque no final das contas é isso que vai fazer a diferença né o porquê o cara tá usando o porquê ele gosta é bom ou não é então tentar entender o final o negócio de fato como tá acontecendo e trazer pra análise e conseguir dar uma boa recomendação né esse inclusive é o papel do analista muita gente pergunta qual que é o papel do analista se tem perfil pra ser analista eu acho que o papel do analista fundamentalista é o cara fuçador é o cara fuçador pra muita gente que pense em entrar nesse mercado como analista eu já vi lá atrás um cara analista de fundo grande e final de semana pra loja no shopping e ficar com o contador fazendo minuto ali pra ver quantas pessoas entravam pra tentar ver se a loja tava falando de fato a verdade porque muitas vezes as empresas falam com os analistas nem sempre é o número mais fair possível você tem que descobrir se de fato ali uma sei lá pegar vestuário acertou ou não acertou a coleção a empresa falando uma coisa você tem que ir pra loja você tem que ver se as pessoas estão gostando tem a área de relações com investidores que tem a obrigação de passar as suas informações pro mercado e muitas vezes ela acaba sendo tendenciosa por razões óbvias ela não vai ficar falando mal da própria empresa a coleção foi uma merda tem que ir lá na loja ver se de fato as pessoas estão gostando ou não tem até aquele caso extremo de China ali algumas empresas de fraude mesmo alguns analistas que operavam China alguns anos atrás eles foram lá ficavam na porta de fábricas que acabaram falindo que tinham receitas aí era fraude era outro nível a gente acho que está longe disso ainda na maioria das empresas aqui tem uma relação mais séria mas assim lá dados os caras na porta não entrava e saia caminhão um caminhão da fábrica que tinha vendas assim absurdas então esse cara ficou muito famoso porque ele anteviu esse movimento acho que é nosso trabalho o tempo inteiro checando rechecando questionando o tempo inteiro agora voltando aqui a casa de análise então você tem uma equipe que estuda mercado a partir daí o cliente recebe essa informação mas você também deve ter uma equipe comercial grande para conversar com esse cliente porque pode ser que parte dessa galera já chega com alguma coisa formatada do que quer mas muita gente se descobre conhecendo o produto de vocês e o que tem mais uma casa de análise tem muita gente tem bastante coisa quantas pessoas você tem já ultrapassou as 80 pessoas não sei ao certo porque está sempre chegando gente mas tem tecnologia o cara entra em uma plataforma no site todos os relatórios dados lá ele tem que ter uma boa usabilidade ele tem que conseguir comprar ele tem que conseguir se logar receber mas tem uma quantidade de e-mails que as pessoas recebem então é um absurdo então tem gente de tecnologia trabalhando para manter e para desenvolver novas ferramentas tem um time comercial que é grande tem um time olhando para o financeiro jurídico tem um time de marketing como essas pessoas recebem as informações como quem nos conhece vai nos conhecer então tem essa operação conteúdo acho que uma das coisas mais importantes é conteúdo porque a gente tem os nossos assinantes mas a gente produz muito conteúdo a gente tem uma obrigação de reduzir a simetria financeira no final do dia a gente entrega relatório com as recomendações para os nossos assinantes mas existem hoje quase 4 milhões de pessoas com CPFs na bolsa tem alguma duplicidade e os outros 200 200 e pouco que estão fora desse mercado a gente vai educar esse cara e aí não é um trabalho de não existe venda aí a gente precisa ensinar é um trabalho educacional todo santo dia para ajudar essas pessoas a se educarem e fazer uma migração ou seja não precisa nem a nossa visão é nem que o cara vai virar nosso assinante mas é uma obrigação quase moral educar esse cara porque o brasileiro não tem educação financeira e uma coisa que a gente assiste é temos clientes entrando com 10 reais 100 reais querendo aprender que não tem educação financeira temos pessoas com muito dinheiro com fundo exclusivo 100 milhões que também não tem educação financeira então não é uma questão de no Brasil não é uma questão de riqueza ou ter dinheiro ou não entender de mercado porque isso foi um negócio culturalmente não aprendemos e ficou fora completamente a gente tem esse modelo dentro dos nossos valores aqui é educar o brasileiro de fato então tem uma produção de conteúdo absurda desde manhã canais telegram com uma newsletter né e eu com isso a gente comenta o mercado todo quais são os principais fatos das empresas ali qual foi o impacto em cada uma delas morning call canais no youtube tudo isso para educar as pessoas para ajudar você sabe que para mim que gosta do curtíssimo prazo de pegar uma variação no intraday essas highlights do que vai trazer volatilidade no dia das empresas então por exemplo pecar com açaí então açaí comprou a rede extra você sabe que aquilo vai trazer volatilidade cara aquilo é o que eu mais busco então esse tipo de informação é muito bom para mim que quero volatilidade e para o cara que é acionista da empresa e que mudou mudou a sua empresa recebeu uma oferta cara pode ser que a sua empresa seja vendida então aquilo você precisa saber aquilo então é importantíssimo isso no início do dia e exatamente você pensa saiu aquilo no final do dia no dia seguinte pão de açúcar subiu por volta de 12 ia sair caiu não lembro quanto mas teve uma queda relevante o cara que olha aquilo o que aconteceu teve uma troca de 71 uma loja mas por quê? porque o valuation que foi vendido uma loja para outra favoreceu muito mais o pão de açúcar do que o açaí o açaí vai ter que fazer milagre para conseguir multiplicar por 3 a receita para o pão de açúcar que foi uma maravilha mas pegar um fato relevante entendendo as métricas ali é um negócio isso eu acho muito doido porque André vai subir ou vai cair cara eu não faço a mínima ideia eu vou ficar aqui porque se eu puder ganhar alguma coisa com isso para mim é entendeu cara quando o negócio saiu cara meu setenta e tanto as lojas como é que você vai no outro dia de manhã quando que você fez esse valuation imagina é isso que o Rafa estava falando na noite exato e a gente começa a discutir já para 6 6 da manhã já está com um racional para o outro aí entra o time de tecnologia comercial para o trader para o investidor receber 9, 10 da manhã no máximo tem que estar aquela informação fácil rápida em quatro linhas tudo isso como é que eu fico que horas vocês começam para informar essas coisas eu não termino na verdade não é que horas a gente começa eu particularmente não termino o Rafa eu também não tenho não tenho hora para sair não tem hora para entrar mas se a gente for colocar uma hora para a entrada a maioria dos analistas para passar essas informações para o cliente que tem que estar de manhã ali que horas mais ou menos de análise aqui 6 da manhã tem alguns que já estão aqui 6 da manhã tem gente que já está em casa vendo mas assim 7 da manhã o negócio já está formatado já sabe tudo o que aconteceu já está discutido ali tem que ser rápido tem que ser rápido 11 da manhã tem gente saindo para almoçar por exemplo e depende do dia por exemplo a gente hoje é quinta-feira num dia que a bolsa está caindo 3,5 e 4 o que a gente precisava fazer já foi feito para o dia mas no dia anterior a gente já sabia que ia amanhecer cagado aqui no Brasil então cara você já dorme pensando cara tomara que não dê merda lá fora porque se juntar queda aqui com o mercado estressado lá fora é tudo que eu não quero aí você acorda 5 e meio da manhã minério cai 8% da liã aí olha as mineradoras caindo 4 você fala bom vale que já ia cair já vai amanhecer com 4 de queda 5 de queda então cara você não para é bem assim muitas vezes não dorme né então é não é dormir eu durmo os comprados com certeza não dormem exatamente os comprados não dormem depois eu te conto como é que eu faço lá tem um remedinho a gente vai acho que como qualquer qualquer profissão assim sei lá um obstetra que não tem hora talvez você tem que se apaixonar você tem que ter vontade de fazer aquilo lá e viver para aquilo lá mesmo querer agora só para não ficar parecendo que nós somos um bando de louco que não dorme que vive em função disso a gente está falando de um dia atípico um dia que poxa causa sofrimento para um monte de gente que está comprado vai ver o mercado cair e tal mas não é sempre assim na verdade geralmente não é assim é um dia normal a bolsa subiu meio caiu meio cara você não tem que se preocupar com e você falou bem o que a gente tinha que ter feito para hoje por exemplo a gente que vai mais para o curto prazo está feito a gente está definido lá tem equipe do atendimento aqui no nosso caso o caso de análise está ali o whatsapp a galera está toda já se preparando a gente já está estruturado para isso as carteiras de longo prazo a mesma coisa elas caem hoje o pessoal já discutiu se ia aumentar a posição não ia aumentar a posição se tem que sair de algum papel então é uma loucura porque o mercado às vezes é muito irracional para algumas coisas às vezes a queda justifica e a gente tem que reprecificar e discutir novamente sobre o que fazer e até uma coisa que é importante é o seguinte a nossa agitação e às vezes a nossa preocupação não é em si com a queda muita gente está olhando para o fundamento é assim nossa profissão já passamos por isso 300 vezes ah Wesley Day então a posição na física estava tudo em B longa tomou 35% 32% acontece o patrimônio estava lá mas não mudou uma vírgula porque eu sei que volta você não resgatou não resgatei não deixei de dormir não tive gasto porque eu sei o que acontece eu vivo nesse mercado eu sei tomar risco eu sei o risco que eu estou correndo mas o nosso ponto é as pessoas na outra ponta lá elas não sabem exatamente o risco que elas estão correndo e elas não sabiam nem que o tesouro IPCA que é o que você falou a ver longa pode cair 30% no dia exato porque as pessoas falaram não me falaram que o tesouro direto era seguro e de fato ele é mas para que ele é elevado é o vencimento exato esse é o ponto mas aí e por exemplo hoje você pega assim tem ação que está caindo 8, 10 as pessoas por mais que a gente tente passar qual racional elas ficam em pânico ficam nervosas então o nosso grande ponto é conseguir trazer para o cara está investido lá posicionado o que está acontecendo e ter um pouco da segurança que a gente tem não vai não mudou estruturalmente não é por exemplo uma IRB uma IRB quando a gente viu e tinha posição aqui tinha posição na casa vamos zerar decidimos assim rapidamente porque era uma mudança assim tudo que se acreditava não existia então a gente tinha uma posição que estava ganhando dinheiro estava em 46 no primeiro dia caiu sei lá 10, 12% 15 a gente zerou no próximo dos 40 não dá para ficar nisso aqui agora quando você pega uma posição que é uma posição que eu gosto de avarejo eu gosto muito estruturalmente acho super descontado tomando um pau sem precedentes você olha para a empresa a empresa está trabalhando 10 dias gerando um EBITDA de 3 isso aqui está de graça isso aqui está dando uma baita de uma assimetria é a tranquilidade que a gente tem mas a pessoa física que está investindo lá não tem essa tranquilidade e aí o importante para a gente é conseguir passar um pouco disso para ela para conseguir dormir a pessoa física não pode ter gastrite não pode ficar nervosa não pode deixar de dormir que muitas vezes a gente vê o cara fica nervoso o meu patrimônio está derretendo e não é isso eu brinco assim que o lado bom e ruim do mercado é que as coisas são precificadas naquele momento já aquele risco já está ali na tela e no momento que às vezes a gente tem um carro a gente não está vendo aquela desvalorização a gente está com o bem ali a gente tem um imóvel a gente não sabe se não tem alguém cantando pago tanto no carro o dia inteiro pago tanto pago tanto deu merda ali agora é mil a menos não tem um cara assim às vezes muda um vizinho louco lá que está fazendo festa será que seu apartamento não desvalorizou por causa do vizinho louco o mercado não toda hora ali você sabe quanto que aquilo vale quanto que vão pagar naquela ação naquele momento por causa de um auxílio que às vezes não tem nem a ver com a empresa então assim é o lado bom é o lado ruim você tem um ativo lá que está sendo precificado o tempo inteiro agora vocês acham que com esse aumento quer dizer vocês estão na rede o tempo inteiro tem gente o tempo inteiro falando de investimento falando que bolsa sobe o nome renda variável porque varia você acha que isso andou acalmando os investidores quer dizer o investidor agora está melhor informado tudo bem esse cara às vezes ele não tem ideia total do risco mas ele está melhor informado do que há 3, 4, 5 anos atrás sem dúvida hoje tem informação tem se pensar em 2015 se fosse no YouTube você ia conseguir uma informação sobre sei lá uma ação pegar uma ação que está no dia do pão de açúcar pão de açúcar ia sair entrar na internet o que aconteceu? provavelmente ele não ia encontrar encontrar uma ou outra informação não ia fazer ideia hoje ele encontra lógico que esse crescimento traz alguns pontos do tipo tem muito fanfarrão falando groselha na internet achando que o negócio só sobe e tudo tem mas tem informação boa também informação de qualidade e tem bastante melhorou muito isso ajuda a educação o cara que reclama de excesso de informação é porque ele nunca viveu a falta de informação tem coisa que não dá reclamar do excesso eu acho que assim aí só fazer um contraponto tem as pessoas que acabam querendo tirar proveito disso né André assim Rafa está um tempo no mercado tem a Levante é uma casa séria você tem sua reputação lá começou né um dos caras que começou de fato falar de análise técnica de uma forma séria está aí já há bastante tempo agora tem pessoas que pegam isso aqui ah então agora é casa de análise eu não tenho nenhuma certificação não tenho nada vou lá e falo que é uma casa de análise tenho três pessoas lá junto com os primos e falo ah eu não tenho uma certificação técnica acabo montando algum canal hoje tem mais facilidades né monta um canal ou um Instagram e sai divulgando às vezes uma informação que acaba prejudicando né e usando de outros artifícios assim então assim meu único ponto óbvio tem mais informação tem muita gente boa falando muita coisa boa ótimo mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado principalmente quem está chegando que é mais novo ver quem que é que está dá um tempo né quem que está fazendo um trabalho bacana e com consistência acho que isso é importante e tem que ter passado por uma crise pelo menos é o que educa isso que dá bagagem o fundo de investimento eu sempre pergunto quando começou porque eu sempre quero botar meu dinheiro como é que esse cara quando está tudo subindo maravilha quer um cara compra qualquer coisa como é que esse cara se comportou quando ficou ruim eu gosto de ter essa de fundos portanto que tem um histórico maior que pegam as crises que pegam pelo menos uma agora todos pegaram que pegaram essa aí a do coronavírus e aí você percebe que tinha um monte de gente que era muito bom enquanto o mercado subia e que teve um problema mais sério quando o mercado caiu foi para o lado contrário e teve gente que não performou tão bem enquanto o mercado só subia mas o cara cara fez o diabo quando o mercado caiu perdeu menos se recuperou muito mais rapidamente porque conseguiu comprar lá embaixo e tal então isso acaba sendo importante sem dúvida é uma profissão que exige a gente fala é muito parecido com medicina não dá para começar no mês seguinte isso tem uma bagagem não é só a técnica é o dia a dia é de vivenciar esse tipo de fato é de estar lá na mesa entender o que eu vou fazer agora o negócio caiu 10 caiu 12 o que mudou vou ter que ter sangue frio de parar fazer conta e ver o que está acontecendo porque muitas vezes a pancada de fora o mundo está acabando você pega um dia ruim ou uma série de dias ruins igual o circuit breaker igual a crise europeia lá que a gente pegou a Espanha e tudo mais o mundo está acabando mesmo ou tipo assim o que é o certo vou conseguir olhar conseguir olhar para o fundamento e ver se faz sentido a queda ou se eu vou peitar e falar não isso é uma baita uma oportunidade as pessoas estão agindo por efeito manada estou olhando para os números e os números não condizem com o que está acontecendo muitas vezes tem que ir no contrário e se provar então acho que isso é importante onde forma forma os profissionais na pancadaria é isso aí é isso aí cara, como é que está a carteira carteira semana como é que você chama? é o trade dos 5 dias é o trade dos 5 dias a gente começa segundo e encerra na sexta André, vou te falar a gente está batendo o Ibovespa e aí acho que é legal falar bater o Ibovespa não é sempre ganhar na verdade então assim essa semana não encerrou ainda provavelmente talvez a performance seja negativa mas melhor que o Ibovespa e aí por que? por exemplo a gente fez já encerramos acho que não tem problema falar a gente fez venda de cash essa semana a gente tinha o percentual da carteira ali vendido então isso reduz a nossa exposição acho que isso é umas vantagens no curto prazo é dinâmica é dinâmica porque assim no curto prazo o que a gente consegue fazer não ficar posicionado correlacionado com o Ibovespa a gente consegue descorrelacionar porque é isso se enfim tem o risco fiscal se a política está ruim naquela semana não vale ficar comprado para ir igual o Ibovespa a gente pode vender a gente pode fazer uma estratégia a gente pode não fazer nada e aí você comentou do coronavírus a estratégia que existia lá a gente tomamos para trás na primeira semana 2% e as outras 3 semanas a gente ficou com um caixa a gente perdeu a inflação no mês sendo que a bolsa caiu 30% pois é e essa eu queria muito que as pessoas pensassem nisso porque para que você entenda que você é um investidor de sucesso você não precisa ganhar todo mês você precisa bater o benchmark então vão ter meses que você vai terminar no negativo você não fez uma boa leitura ou por exemplo as vendas não encaixaram bem porque a gente tem essa possibilidade diferente de você mesma coisa é uma carteira de longo prazo pode ser que tenha um mês ou outro e vai ter você vai ficar negativo você vai apanhar e tal mas no final das contas você precisa bater o benchmark porque se não você compra BOVA11 que exato você não tem que trabalhar não tem que pensar então quando você fala para mim que a bolsa essa semana caiu 7 e eu perdi 2 eu penso assim cara o Henrique ganhou 5 ele não perdeu 2 porque cara botar 5% você consegue fazer 5% todo ano por 20 anos você vai ter um histórico que vai ganhar prêmio e é difícil né André porque você sabe você está nisso o dia inteiro a gente está disputando com os melhores bancos melhores analistas melhores traders no Ibovespa que tem 106 mil e a gente está com 4 ativos contra 91 a gente está jogando contra então numa semana consegue bater o que a gente faz é o seguinte a gente perde pouco quando perde então assim se a bolsa ficar 4 anos de lado a gente vai botar 50, 70% em cima da bolsa agora quando é bolsa pipa que não para de subir aí cara a gente acaba ficando para trás por isso que se aproveitar desse momento que você tem correção mercado mais lateral para ganhar esse alfa em cima do Ibovespa é tão importante eu acho que é fazer assim com consistência e assim o que difere o cara que desiste ali o amador ou do profissional ninguém prevê futuro a gente discute premissa o que a Rafa estava falando é o que você faz ali André ver um ponto técnico você não está prevendo o preço amanhã ninguém sabe quem fala que consegue é mãe de Iná está mentindo então com essas premissas acho que no longo prazo com consistência dá certo senão acho que ninguém estava aqui hoje e até esse ponto que o André falou é um negócio que está meio no DNA da escola do fundo onde eu fui criado que é o ele falou putz quando está caindo a gente está segurando quando vai dar porrada a gente vai ganhar dinheiro talvez vai ficar para trás que é isso é muita cabeça vou entrar para ganhar onde eu posso ganhar mas eu não tenho muito para perder porque maravilha se o inverso quando você começa a entrar em cases eu tenho muito para ganhar eu tenho muito para perder você arrebenta você pode arrebentar a sua carteira a sua rentabilidade é o tipo de assimetria de risco o que não dá então por isso que a gente gosta eu também gosto muito dessa cabeça onde eu tenho para ganhar e pouco para perder e aí eu entro mais na cabeça do fundamento se tudo der errado uma empresa quanto ela deveria valer no pior cenário possível de valor tipo é 20% para baixo 10% 15% lá na viga tem 40% 50% para ganhar não vou entrar em 15% que eu posso putz a empresa pode ficar por 3% mas pode virar pó a empresa pode acabar praticamente acabar RJ então essa é a cabeça é conseguir ganhar mas sempre se redeando se protegendo para não proteger patrimônio é isso às vezes até uma estratégia ruim se você pensar usar isso que o Rafa está falando se você tem mais para ganhar e menos para perder até uma estratégia que você acerte 50% das vezes se você acertar 50% das vezes mas às vezes se você ganhar 2 e às vezes você perder você vai perder 1 está ótimo é uma estratégia que você acerta 50% então acho que a simetria que o Rafa falou é o que a gente tenta no curto prazo olhar o tempo inteiro isso exatamente agora deixa eu perguntar o que tem de novidade para sair para vocês contarem em primeira mão o que a gente gosta ele gosta dessa parte do spoiler tem um projeto novo rico é mesmo é um projeto que a gente está começando justamente acho que um pouco com essa pegada de falar olha qual que é a sua estratégia você tem uma estratégia de operar renda variável você é o cara que é longo prazo mesmo você se conhece você é um cara que é curto prazo mesmo então assim quais são as estratégias que você conhece em renda variável que vão te ajudar a investir aquilo que eu falei o investidor de sucesso de longo prazo os fundos da Faria Lima os que a XP administra enfim pessoas de sucesso tenho certeza que elas não compraram só o BOVA que você falou e estão lá comprados cobrando 2% de administração das pessoas não ele tem uma estratégia ali que funciona não é só comprado não é só vendido não é só girando o curto não é só se alavancando tem estratégias então assim foi pensando nisso na verdade a gente preparou tem três três vídeos meus ali que a gente conta um pouquinho mais desse projeto detalhes o que é isso a estratégia para operar em cenários é uma estratégia enfim nem todo mundo conhece pessoal física provavelmente não conhece vai conhecer nesses três vídeos que é 26, 27, 28 que a gente lança vou explicar porque é um processo acho que vamos tomar mais uma hora mais um gamecast aqui e a ideia é essa e eu compartilho lá também alguns erros que eu cometi então é gratuito é só acessar para ver pelo menos vai ver ali no que eu errei o que foi a diferença o que a gente está sempre aprendendo com erros e aí eu compartilho um pessoal inclusive se você precisar de alguém para contar erros que cometeu pode me chamar que dá uns 5 horas de vídeo eu cometi todos os erros possíveis aqui vamos fazer um próximo aqui André ou lá nos estúdios do Gamecast vamos falar de coisas que a gente fez que deu errado só de erros eu nunca cometi erros eu nunca cometi né André não nunca cometi só uma vez que eu errei que foi uma vez que eu pensei estar errado mas o Beto cometeu um erro grave que é a Sessão Paulina na minha opinião mas ele paga foi o único erro que ele cometeu toda quarta e todo domingo ele paga por isso eu pago bastante fica tranquilo eu tenho um espacinho no céu por isso ele estava todo feliz que o time dele ganhou do rival e tal fez stories no estádio estava lá comendo os negócios no camarote eu encontrei lá embaixo no elevador e falei bom momento o São Paulo recuperou agora né Beto bom momento né André ele não gosta de falar ele fica nervoso e tal e quer encerrar joga Gamecast agora uma preocupação minha quem vai pedir música hoje porque tem dois convidados um convidado pediu recente né é então acho que isso é a casa a casa pede música hoje é a casa pede música então legal mas primeiro vamos falar das redes sociais vai lá a gente infelizmente não vai falar das redes sociais do Gamecast porque o nosso produtor sei lá foi ele está dormindo hoje saiu da sala saiu da sala sei lá foi tinha um pneu de caminhão lá fora ele foi levantar esse pneu de caminhão e tal mas eu até falo da sala hoje ele esqueceu não tinha que trabalhar é isso mas enfim é Gamecast o pessoal vai achar tem o site Gamecast.com.br no Instagram Gamecast no Spotify no YouTube Gamecast programação saúde todos os dias na casa tá sabendo bem muito bom posso falar dispensa ele nem precisa mais mas eu queria que você falasse das redes sociais de vocês e da Levante para quem quiser conhecer bom vamos lá Levante Investimentos YouTube Instagram Twitter site da Levante tem as nossas então Rafael B. Vilacqua vai achar no YouTube no Instagram Rafael o que? fala de novo Rafael B. Vilacqua agora sim se inscrever de qualquer jeito acho que vai achar tem várias formas de busca como é que está os teus o meu está enrico.czz é o Instagram porque meu sobrenome é Cozolina mais complicado no YouTube é Cozolina Enrico Cozolina comecei um canal de YouTube recente colocando umas coisas de técnico fundamento no Instagram enrico.czz beleza isso aí enfim agora a música agora tem que vocês tem que pensar e a música da casa é a música que folga quando você está qual que é a música que a gente encerra o programa em alta astrofa depois de você tomar o seu isquinho com o Guaraná durante a apresentação de quem quer eu vivo numa bolha eu não tenho nem televisão em casa ultimamente me perguntaram se eu conheci as crianças em casa tem alguma música que eles gostam eu não conheço nada eu vivo numa bolha eu juro que eu vivo numa bolha Henrico faça as honras eu não sei eu vivo em outra bolha para eu achar o Tarde Itapuando no último Gamecast foi difícil vamos falar do que? de... os caras... não é isso que eu fico pensando o cara sai a notícia de pecar 8 horas da noite no outro dia 7 da manhã o cara já estava falando é bom para pecar ruim para sair o cara consegue fazer um negócio desse velho não consegue escolher uma música eu até estava falando isso eu parei para ver jogo do Palmeiras outro dia fazia um ano que eu não via futebol ganhamos ganhamos eu fiquei sabendo esses dias que eu tive uma segunda filha eu estava com 5 meses eu falei putz como é que o tempo passou eu não sei o que aconteceu cheguei em casa tem mais uma criança aí que eu me toquei sabe de fato eu fico numa bolha às vezes eu durmo no escritório ninguém acredita nisso vai de César Menotti ponto qualquer uma do César Menotti é o mais antigo eu gosto de César Menotti você sabe que tem uma agora que chama Arranhão do César Menotti não, não é do César Menotti eu estou viajando mas ele não é você que tem que escolher o César Menotti esses dias estava no Flow é mesmo? junto com o Fabiano foi legal para quem não escutou você está fazendo propaganda para eles? não, os caras são muito engraçados os caras só falam de comida só falam de comida o tempo inteiro de comida o Twitter dele é vocês precisam lá em casa vão fazer um churrasco vocês não vão acreditar é impressionante é isso aí então beleza então vamos encerrar a caçaca vai escolher uma música a mais famosa ou a mais atual o leilão show quem dá mais não é assim? é isso aí vou fazer um leilão quem dá mais é isso aí legal pessoal então muito obrigado valeu pela participação muito obrigado a vocês pela presença pela visita aqui na casa valeu muito bom pessoal um abraço até o próximo Gamecast Gamecast bolsa de valores sem mimimi é da Clio oi um e Aye voa